Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Virtus que sobe o preço e passa dos 100 mil reais na versão Highline, que é a versão, vamos dizer, top de linha, não esportivada, que temos a GTS Então, vamos falar dessa tabela de preços, da nova tabela de preços dos carros, vamos comentar um pouquinho O que isso para mim tem a ver com relação ao Jetta mais barato ter saído de linha, a versão que custava menos de 100 mil reais Enfim, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal, estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos até o final deste ano E para isso, conto muito com sua ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza? Vamos falar desses aumentos e depois eu falo um pouquinho do que eu achei, né? Que pode ter sido jogada da Volkswagen, enfim, vamos lá A versão esportivada GTS tem o maior aumento e custa 115 mil 310, tá bom? Ainda deu tempo do Volkswagen Virtus receber o seu último aumento de preços antes do ano acabar A linha de 2021 lançada em agosto passa pelo terceiro reajuste desde então Então o carro foi lançado em agosto, tá? A versão 2021 E já foi aumentada três vezes, velho Que absurdo, tá ligado? Tipo, agosto foi ontem praticamente Beleza? E com aumentos de até 1.120 reais Fazendo com que o sedan tenha preços iniciais de 76 mil na versão 1.6 MSI manual E chegue aos 115 mil 310 na variante esportivada GTS, né? 1.4 TSI Já a configuração Highline 1.0 TSI Agora passa dos 100 mil reais custando 100.490 Então a gente já tem a versão aí Highline, né? Custando mais de 100 mil reais Que custaria mais do que a versão do Jetta mais simples Então, por isso tem muito a ver, tá? Esses aumentos do Virtus tem muito a ver em relação à saída do Jetta, tá? Porque provavelmente, como eles não queriam aumentar o Jetta Agora, principalmente E precisavam aumentar o Virtus, né? Eles devem ter os seus motivos Não tô passando pano, tá? Eu realmente não gosto de trazer esse tipo de conteúdo Eles preferiram tirar o Jetta e deixar o Virtus aí Aumentar o preço e ficar no lugar, vamos dizer assim, né? Do Jetta mais barato A única versão, abaixo dos 80 mil reais O Volkswagen Virtus 1.6 MSI com câmbio manual de 5 marchas Subiu 760 reais Passando de 75.290 para 76.050 Se quiser adicionar o câmbio automático de 6 marchas O cliente terá que pagar 82.090 O que são 800 reais a mais do que a versão anterior, né? Do preço anterior, né? Nem a versão, o preço anterior Em ambos os casos, o motor é 1.6 MSI de 117 cavalos A 5.750 RPM E 16,5 kg de torque A 4.000 RPM, tá? O motor 1.0 TSI de 128 cavalos A 5.500 RPM E 20,4 kg de torque A 2.000 RPM É oferecido a partir da versão Comfortline, né? Que é a versão um pouquinho acima Da MSI, né? A versão mais simples Agora custa 86.250 Após a adição de 860 reais A versão topo de linha com essa motorização O Virtus Highline agora custa salgados 100.490 Tornando-se o primeiro sedã da categoria A passar dos 100 mil reais Então, nenhum outro sedã Nessa categoria média, né? Vamos dizer assim Chegou a esse tamanho valor, né? Então, parabéns a Volkswagen Conseguiu esse mérito aí De ser o carro mais... A ultrapassar essa marca, né? Pode deixar que as outras estão vindo aí Atrás, correndo Para chegar nessa marca também No caso, em uma variante não esportivada, né? Porque a gente tem a GTS Que desde o seu lançamento Sempre foi mais cara Do que os 100 mil reais Enfim A Bans trabalha somente com transmissão automática Nessa versão 1.0 TSI Falando da versão esportivada Vamos falar do Virtus GTS, né? Que continua a sua escala Dos preços rumo aos 120 mil reais Com o maior aumento da linha De 1.120 reais A variante foi de 114.190 Para 115.310 É a única a usar o motor 1.4 TSI De 150 cavalos a 4.500 RPM E 25,5 kg de torque a 1.500 RPM O que me surpreende desse motor É a entrega de torque, né? O RPM a 1.500 Combinado ao câmbio automático De 6 marchas Com ajustes Para uma tocada, né? Mais animada Beleza? Então A única versão do Volkswagen Virtus Que não teve qualquer ajuste Foi a Sense, né? Que é voltada Automática Que é voltada para as pessoas com deficiências E o que custa 68.490 Que é abaixo dos limites de 70 mil reais Que eles não podem ultrapassar esse valor, né? Tem todos os benefícios Fiscais e na prática, na prática, né? Custa 54.045 Após as isenções do IPI E ICMS, né? Então a pessoa com o PCD Pode comprar esse carro até por 54.045 Enfim Vamos falar aqui Vamos falar aqui da tabela de preços, né? Então temos aí a Virtus Sense 1.6 automática Que não teve nenhuma alteração Custando 68.490 Tivemos aí o Virtus 1.6 MSI manual De 5 marchas Custando 76.050 Com aumento de 760 reais Temos aí o Virtus também MSI, né? Automática de 6 marchas Custando 82.090 Um aumento de 800 reais Temos aí, subindo um pouquinho de versão Temos a Comfortline Também automática 1.0, né? Turbo TSI, tá? Não MSI, né? Do Turbo Custando 86.250 Um aumento de 860 reais E temos a Highline 1.0 TSI Que agora custam 100.490 E teve um aumento aí de mil reais E a versão GTS 1.4 TSI Automática também De 6 marchas Mesmo câmbio, né? Até dizem que Por causa disso Ela não consegue pegar tanta potência Não entrega tanta potência Por causa do câmbio Mas enfim Tem um preço aí De 115.310 E um aumento de 1.120, tá? Enfim Basicamente Pelo menos Ao meu ver Esses aumentos Fizeram com que O Jetta A versão mais barata A versão mais barata Do Jetta Morresse Que isso É uma baita de uma pena, tá? Mas enfim, galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva Valeu Falou E até Até mais Tchau 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 Tchau